O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Senado aprovou na terça-feira, 11 de julho, o texto da reforma trabalhista. Para virar lei, as novas regras ainda dependem da sanção do presidente Michel Temer. A reforma muda a lei trabalhista brasileira e traz novas definições sobre férias, jornadas de trabalho e outras questões. Veja mais em brasil247.com Foi aprovada em segundo turno, nesta terça-feira, 11 de julho, a proposta de emenda à Constituição 255, que retira das atribuições da Brigada Militar a exclusividade da segurança externa dos presídios no Rio Grande do Sul. A PEC faz parte do pacote de medidas enviado pelo governador José Ivo Sartori à Assembleia Legislativa no ano passado. A notícia completa você confere em g1.globo.com Para tentar atingir a meta fiscal deste ano de um déficit primário de até 139 bilhões de reais, a equipe econômica do governo federal impôs um forte bloqueio de gastos orçamentários. Entre os cortes, está a limitação de despesas com a emissão de passaportes e as ações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Veja mais em folhadesaopaulo.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com